Oi pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, bom dia, boa tarde, boa noite, a paz e Deus a todos, bora começar mais um vlog aqui no canal, mas antes, claro, quero desejar aquele dia abençoado a todos vocês, que vocês tenham um dia em paz, um dia tranquilo na presença de Deus, que Deus prepare tudo que você tem por necessidade, prepare pra gente aqui também, que Deus nos dê muita saúde pra gente desfrutar das bênçãos recebidas de Deus aí, né? Bora começar nosso dia, hoje é quinta-feira, né? Graças a Deus eu tenho bastante vídeo aí gravado, porque só na segunda-feira, gente, eu gravei dois vídeos, então seria pra terça e quarta. Na quarta, eu também gravei dois, porque eu fiz um provador, né? Então é um vídeo a mais, um dia a mais que eu tenho aí, né? Então, graças a Deus eu tenho bastante vídeos aí gravado pra vocês, então, hoje eu vou aproveitar e editar, que ainda não editei todos. É, tô indo agora levar o Kaique, já levantei cedo, eu editei um vlog, mas ainda tem mais três pra editar, é, organizei meu quarto, troquei todo o lixo da casa, já coloquei pro coletor, fiz café. Hoje, eu e o Kaique, nós vamos sozinhos, porque o Xande, ele foi trabalhar no horário da manhã, pediram pra ele trocar. Então, eu vou com o carro da Amanda, né? Ela está de atestado, essa semana, por causa que ela tá fazendo tratamento, ela tá com sinusite aguda. E agora são seis e quarenta e oito da manhã, aí só vai eu e o Kaique, não tem necessidade da Amanda aí. É, vou deixar ele no treinamento, vou fazer minha atividade física, né? Ali pela redondeza mesmo, aí eu já volto pro carro, e aí dá pra até eu editar alguma coisa, né? Adiantar alguma outra coisa, tá bom? Mas é isso, gente, bora começar o nosso dia, graças ao bom Deus. Fiz um cafezinho, já fiz também uma crepioca, comi agora de manhã, e aqui tá tudo, 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 uma neblina só. Pensa, gente, tudo cheio de neblina. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só, como tá bem, ó, esbranquiçado o céu, as casas pra lá, não dá nem pra enxergar, ó. Uma ou outra que tá com a luz acesa, que a gente enxerga, mas por causa da luz, né? Os galos tão começando a cantar, tá bem, bem gelado também hoje. E é isso, gente. Olha como que está aqui. Já joguei um pedacinho de pão, que de manhã passa bastante cachorro aqui, né? Aí já joguei um pedacinho de pão pra eles. E é isso, né? Aí eu vou com o Kaique, eu tenho que passar no correio, não posso esquecer. Hoje eu preciso passar no correio, gente. Preciso, que eu tô desde sexta-feira passada tentando ir no correio, retirar uma entrega, né? Então eu vou ver se eu vou no correio também, na volta. E é isso. As minhas meninas estão todas bravas, gente. Pensa numas meninas ciumentas. Estão tudo bravas, gente. A Tissa, ontem ela não queria nem entrar em casa, né? Como vocês sabem, os gatinhos da Lolita ficaram pra trás, né? E aí a escolinha ligou pra gente falando que os gatinhos estavam tudo lá. Infelizmente, né? Eu, eu tô deduzindo que ela morreu, porque ela não ia abandonar o ninho, né? E eu, gente, eu tinha certeza que ela tinha dor, né? Ela era uma gata muito bonita, bem cuidada, sabe? E a própria vizinha falou assim, ah, ela é da casa ali da frente, né? Porque um dia eu desci lá, levei ração, a Amanda levou um potinho com leite. E aí a gente deu pra ela, ela deitou no chão, a gente brincou com ela. E eu quase trouxe ela pra casa, pra ela dar cria aqui. Só que aí eu falei assim, vai que ela tem dono? Porque gato é assim, às vezes gato sai andar, né? Falei, vai que ela tem dono? Aí eu não peguei. Porque eu tinha certeza que ela tinha dono. E no fim, ela deu cria lá numa bananeira, atrás da escolinha. E aquele dia que eu gravei vlog, eu fui até a bananeira e eu não escutei barulho de nada, gente. Não escutei miado, não escutei nada. E ela deu cria dentro das folhas da bananeira. Aí tinha as duas gatinhas, né? E não sei se ela deu mais cria, porque o que tinha lá era duas. Aí bonitinha do olho azul, branquinha. Vocês viram aí, né? As orelhinhas pontinhas cinzas e o rabinho cinza. E a mãe é muito bonita, então as gatinhas vão ser bonitas, né? Aí, a Amanda anunciou ontem no Face, no Face da cidade aqui. Colocou lá, né? Que a mãe tinha morrido com picada de cobre, tinha ficado as duas irmãzinhas, né? E tal. Já apareceu uma pessoa. Era pra gente ter levado ontem, mas ontem eu tinha live. Então, ficou combinado da gente levar as gatinhas hoje, né? E essa pessoa, ela é uma idosa e ela falou assim que ela gosta muito, ela tem três gatos. Ela mandou a foto dos gatos dela, tudo gordo, persa, sabe? Tudo gato bem cuidado. E aí ela falou que ela quer as duas, né? Aí a gente mandou a foto certinho, explicou a situação e ela vai querer as duas. Então, a gente vai levar mais tarde. Eu falei pra Amanda que pra mim não... Eu gosto, sim, muito de criação, mas pra mim não dá, gente. Entendeu? Que nem a Amanda virou à noite dando leitinho pra elas, porque elas estão no quarto da Amanda. Aqui fora é muito frio pra elas ficarem. Então, a gente acomodou elas numa caixa e ela ficou no quarto da Amanda lá. E a Amanda passou à noite, entendeu? Dando leitinho na boquinha delas, né? Então, pra mim, que tenho bastante compromisso, não dá. Se eu tiver que sair o dia todo, quem que vai alimentar as gatinhas, né? Então, tem tudo isso. E a Mel e a Tissa ontem não queriam nem entrar em casa. Elas foram entrar, era nove horas da noite. De raiva, brava. A Tissa tá grita... A gente passa pra ela e grita com todo mundo. De raiva, sabe? Ela é muito ciumenta. Até hoje ela não aceitou a Mel, né? Então, eu falei pra Amanda, a Amanda, vamos... A gente cuida até arrumar um lar pra elas, né? Porque pra mim não dá. Agora não dá. Eu tenho muito compromisso. Não é porque eu não quero, mas a gente tem que saber também o tamanho do nosso passo, né? Não adianta só ir colocando bicho, bicho, bicho e não cuidar, né? E aí, ontem, essa senhorinha já falou que ela quer. É a companhia dela. Fale que ama os gatinhos porque é a companhia dela, né? E os dela já tão grandão, já tão idosos, não brinca mais. Então, vai ser perfeito. As duas vão fazer bastante bagunça aí na casa dela, né? Mas é isso, gente. Eu já vou chamar o Kaique. Porque a gente pega muito trânsito, né? E eu não gosto de ir correndo. 9h45 da manhã. Quase, quase, gente. Mais 15 minutos o Kaique sai. Aí daqui, da rua que eu parei aqui... É na calçada que há a aula, né? Mas onde eu parei aqui... Do jeitinho que eu parei é só virar e eu já vou parar na pista ali que vai pra casa. Se eu parasse um carro pra frente, aí eu já teria que andar o centro todo, fazer toda a volta e descer pra cair nessa rua aqui. Consegui editar os vídeos que eu fiz provador lá na Natasha Modas. Editei os vídeos. Editei o vlog que eu fiz na Natasha também. Editei o vlog que eu fiz ontem. Gente do céu, adiantei um bom tanto aí, viu? Eu tô com quatro vlogs editados. E eu tô com vídeos pro Instagram, cinco vídeos prontos. Só pra colocar o áudio no Instagram, né? E já tá editado, já coloquei telefone pra contato e tal. Então, nossa, ganhei um bom tempo aí, né? Graças a Deus. Agora eu vou aguardar aqui mais 15 minutinhos. E fiz a minha caminhada, né? Fui, prendi meu cabelo, caminhei. Eu caminhei por esse quarteirão aqui mesmo, sabe? Aí eu peguei esse quarteirão, fui pra lá, voltei, porque é tudo plano. E voltei, ainda vim aqui, sentei. Falei, eu vou esperar aqui mesmo, né? Aí sentei aqui e já consegui editar todos os vídeos aí, graças a Deus. Então, paguei minha caminhada. Ainda consegui adiantar os meus vídeos aí, né? Olha só. É só eu virar ali, ó. E já vou cair na pista lá que vai pra casa. Cheguei em casa, gente. Eu vim aqui na esperança de encontrar a Lolita. Mas eu encontrei o pai das nenenzinhas. Olha lá, ó. É dele, ó. Tá vendo ele sentadinho aqui, ó? Olha lá, ó. É dele. Ele vivia com a Lolita. Quando ela vinha aqui, ele também vinha, né? E eu tava conversando com uma amiga, pode ser que alguém viu ela caída, talvez por causa do veneno da cobre, e levou ela pra tratar sem saber que ela tinha os filhotes, né? Alguém pode ter achado ela na rua, porque ela era bonita, e levado ela embora. E os filhotes ficam pra trás, né? O engraçado é que ninguém de casa tá aqui. Nem a mel, nem a tiça. Olha aí, ó. A Amanda tá fazendo almoço. Cozinhando feijão, fazendo a comidinha. Não esquece do sal, hein, Amanda? Ela sempre esquece de pôr sal na comida, gente. E vocês? Como que foi a sua noite? A minha noite, né? Como foi? Agora nós estamos indo levar essas pessoas. Eu vou com vocês? Nossa! E a tiça nem comeu hoje, gente. Vocês acreditam, né, Amanda? A tiça não comeu, a mel não entra em casa. Vamos indo levar, vou colocar meu cinto. Mas, é assim, como, né, nós achamos, aí, uma pessoa que vai cuidar, que gosta, mandou as fotos dos gatos dela, tudo, né? Então, a gente já conseguiu um lar pras duas, melhor, né? Mas, se não, a gente ia cuidar até conseguir adotar, né? A gente ia cuidar até elas conseguirem ser adotadas. Porque não dá pra... Não é só por causa... Ai, mas você tem espaço. Mas não é só espaço, né, dona Amanda? É. Não é só isso. Tem que ter tempo pra dar o leite pra elas. Tem que ter tempo de cuidar delas. Tem que dar atenção. Deixar elas deitar junto. Tem que tomar cuidado pra não deitar em cima delas. Fora que tem vacina, castração, tem tudo isso. Não é só pegar por pegar. Tem a castração, tem a vacina, o remedinho pra pulga. Com a dona encrenca e a confusão aqui, ó. Mas já tem nome, né, Amanda? Já, vai ser já de mel. Já de mel. Olha, essa aqui tem a carica achatada, você reparou? Aham. Ah, é triste, né? Mas... Você que é uma pessoa que vai cuidar... Nossa, gente. Apaixonada por gato. Apaixonada. Ela já beijou as gatinhas, já trouxe a caixa transportadora com mantinha. Você viu, Amanda? Mantinha branca, igual as gatinhas. É. Ela já beijou as gatinhas, já tem nome. Ela abraçou as gatinhas, o neto também. E já levaram, né? Enfim, eu até falei pra Amanda, isso aí sempre vai acontecer. Então, aí, eu falei pra Amanda, eu falei, sempre vai aparecer lá. Porque o pessoal, às vezes, joga, né? Os animais, infelizmente, né, gente? Joga os animais. É... Que nem eu, sempre tô dando comida pra cachorro que passa por lá, né, gato, né? Então, sempre vai aparecer. Mas, enfim, né? E a gente sabe que agora elas estão em boas mãos? Estão. Ah, e detalhe, a Amanda tem o contato dela, ela falou assim, que vai colocar fotos conforme elas vão crescendo pra Amanda acompanhar. Ah, isso não vai dar certo. Ai, gente. Ai, meu Deus do céu. O coração fica na mão, mas... Mas, é, elas vão ser bem cuidadas, gente. Ela tem tempo, né, aposentada, tem tempo. Então, é, a família toda gosta. O neto, nossa, já ficou com o olho brilhando. Ele tem o quê? Ele deve ter uns 18 anos. Já veio, pegou brilhando já o olho dele. Então, vão ser bem cuidadas aí. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. A paz e Deus a todos. Bora começar mais um vlog aqui no canal. Mas, antes, quero desejar aquele dia abençoado a todos vocês. Que vocês tenham um dia em paz, um dia tranquilo na presença de Deus. Que Deus prepare tudo que você tem por necessidade. Prepare pra gente aqui também. Que Deus nos dê muita saúde e pra gente desfrutar das bênçãos de Deus. Estou eu cá, no Jardim Botânico. Hoje é sexta-feira. Nós viemos aqui, acho que foi na quarta. Quarta-feira. Hoje é sexta-feira. Hoje é dia das crianças virem passear no Jardim Botânico. Quando nós chegamos, tinha uma escola atravessando as crianças. Acho que a escola é próxima aqui. Aí, trouxeram todas as crianças aqui. Eles estão arrumando lugares pra eles fazerem piquenique. E o Xande tá ali gravando uns vídeos pra ele, né? E é isso, pessoal. Deixa eu mostrar. Ó, tem um pouco de gente lá embaixo. Lá naquele meio, lá, ó. Que eles estão com as sacolinhas pra montar piquenique. Né? Olha que delícia de lugar, ó. Tô sentada aqui. Já deixamos o Kaique no treinamento. Hoje é o último dia, né? Mas olha essa vista, gente. Olha isso. Xande tá ali, ó. Camuflado no meio das árvores. É nessa que ele tá? Nem na câmera não aparece, mas é aqui, ó. Tá fazendo imagens também. Olha que delícia. Você vem, né? Coloca aqui uma toalha no chão, claro, né? Você se alimenta aqui, faz um piquenique, mas depois junta tudo, né? Não pode deixar o lixo jogado, não. Tem que manter a natureza, sim, ó. Limpinha. Gente, por aqui, sexta-feira... Eu tô dando risada aqui. Que nós estamos aqui no Jardim Botânico de novo, né? Ontem eu trouxe o Kaique sozinha. Aí hoje o Xande já tá comigo aqui. E ele tá tentando fazer uns vídeos. Onde ele vai gravar, a mulher vai varrer. A gente tava lá embaixo. Aí o Xande falou, vou fazer umas imagens aqui. Aí ela começou com a vassoura. Aí a gente subiu, ela largou o lixo lá e subiu de novo. Ele tá ali tentando fazer os vídeos dele pra colocar os hinos, né? Mas usando o som original, que é o som dos pássaros, né? Ó aqui. Eu tô rindo porque a gente tava lá embaixo. E ela tava varrendo lá. Ela não juntou lá, gente. Ela não terminou de varrer. Aí a gente subiu, ela subiu também. Aí a gente tava lá no Jardim Italiano. Ela foi varrer o Jardim Italiano. Aí a gente veio pra cá. Ela largou o Jardim Italiano também. E veio atrás da gente varrer. Onde o Xande tá gravando é alta, vai. Ai, Senhor. A prática da caminhada torna seus dias mais prazerosos. Estamos aqui no Jardim Botânico, de Jundiaí. E olha só quem está ali. Plena, gente. De novo plena. Lindo você, amor. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você sabe que é a última semana que a sua esposa tá na casa dos 30, né? Aproveita. Nossa, até o... Sai dos Inter e vai pro Zenta. Por Zenta. E aí, o que você acha? Ah, chegaram nos 40, assim, nesse... Nessa qualidade aí. Que qualidade? Essa belezura vai até os... Os 100, 200. Meu que lute. Aí, gente. Gente, olha que legal. Olha isso. Mudas. Aqui no Jardim Botânico eu nunca tinha visto. Nossa. Vamos começar ali? Ó, tem algumas coisas aqui na estufa. Ixi, o Xandinei vai saber onde eu tô. Eu entrei num portãozinho aqui. Que legal, gente. Olha isso. Nossa. Aqui é a prefeitura, ó. Olha o tamanho da aranha. Eu que lute. Deixa eu ver se eu não tentei aqui. Aqui é a prefeitura de Jundiaí. Estacionamento, ó. As orquídeas. Essa aqui eu não sei qual que é. Essa orquídea eu tenho. Olha que... Eu tenho essa orquídea aqui, ó. Parece uma banana. Tem nome? Não, só a data. Algumas tem nome. Olha que bacana, gente. Ó, no tronco. Olha isso. Nossa, eu achei. Olha. Achei, gente. Que eu tava jogando. Nossa, tá cheio de aranha aqui. Tem muita... Acho que ninguém vem por aqui. Olha ali, ó. Tem uma com flor. Será que a flor da minha é dessa cor aqui? Porque eu tenho essa. Só que ela nunca deu flor. Que bacana. Olha. É um espaço que eu nunca explorei. Nunca entrei. Sabe o que eles doam? Muda? Aí que é demais, né? Olha lá. Ele me achou. O Xande me achou. Olha, gente. Deixa eu ver se não tem aranha. Olha que bonito. Isso aqui é o quê? Bronélia. Eu não tenho bronélia em casa. Olha essa que bonitinha. As intendentes aí de mudas. Olha essa que diferente. Deixa aí nos comentários, por favor. Olha aquela ali, ó. Você viu o que eu achei? Eu, do nada, eu olhei. Você vai nas lojas, você vai atrás de cemitério. Que é as que estão morrendo. Aqui é as que estão nas cenas. É, mas eu nunca tinha visto essa parte. Eu acho que não é aberto ao público, não. Será? Eu até perguntei. Será que não dá muda pra gente? Hein? Eu acho que não. Olha aquela ali pendurada, ó. Olha. Olha. Ah, tá aberto. A gente entrou. Não tô estragando. Só tô vendo. Olha aqui. Tudo no tronco, ó. Aqui tem bastante tronco, ó. Aqui, ó. Os troncos. Tudo no tronco. Os troncos. Aqui, ó a serragem ali, ó. Acho que eles cortam, né? Aí, ó. Eles fazem a terra deles. É, os adubinhos. Pra elas firmarem, né? Olha ali, ó. Olha aquela lá que bonita lá, ó. Olha essa que linda. Aota de elefante. Aonde? Ah, é essa aqui, né? Olha aqui a de maio aqui, ó. Tá perdidinha aqui sozinha. Ica. Olha, essa daqui tá precisando de um replante. Aqui, essa eu tenho. Essa eu não tenho. O Júnior falou que essa daqui é rara. Tem uma pequena dessa aí. Não, não é a mesma. Lá eu tenho. A segunda eu tenho. A orelha de burro eu tenho. Eu tenho a Paraguai, mas a deles tá feia. Tá estiolada? Ó, aqui, ó. Ó. Feia tá essa aqui, ó. Ninguém sabe. Ó a Paraguai deles. Deixa eu ver se vai pegar. Olha lá, ó. Só precisa pôr em cima de uma terra, gente. Se não... Vou pôr aqui, ó. Olha lá. Ali já são árvores. Hã? Olha só uma árvore. Olha lá, o pé de amora. Aqui? Não, ali é suculenta ainda. Aquela lá eu tenho, a Calanchoe. A Melissa. Olha onde? Aqui, ó. Nossa, olha esse aqui que grandão. Alguém sabe o nome dessa? Tá aqui em cima. Tá, não. Mas não é esse nome que eu quero. É o nome que o pessoal fala. Esse é nome científico. Olha o tamanho disso aqui. Parece um dedo. Alguém sabe o nome? Deixa aí. Aqui, a Melissa. A Melissa Custódio. É a cidrilha. Ixi, a ruda eu não gosto. Nossa, o cheiro. Não, aqui é a parte cheirosa que vai lá. Bálsamo. Bálsamo eu tenho. Não sei se que ela achou, é. Mas eu conheço como orelha de elefante, ó. A minha tá bem grandona. Essa reta aqui eu tenho também. A bebezinha dela aqui, ó. É. Já fizeram vazinho, já. A pessoa se achou aqui no Jardim Botânico, gente. Olha só. Mas aqui é onde eles preparam as mudas pra colocar... Mas eu não tenho suculenta espalhada aqui no Jardim. Tem sim. Aonde? Perto do Cactus lá. Ah, é? Então nós vamos lá, porque olha essa daqui. Cadê? Ó aqui, aqui eu gostei. Isso é gigante. Eu fiz um vídeo no canal mostrando a parte dos cactos. E esse aqui ele fica enorme. Esse aqui... Ele fica o tamanho de uma bola de basquete ou mais. Aqui as orelhas de elefante começando. É, as mudinhas, né? Nossa, é duro mesmo. É duro? É duro, não põe a mão. Oxe. Pode tirar uma foto na bancada? Vai, tira aí. A gente tá aqui. Aí, olha aqui. Deixa eu baixar aqui no carro. Amor, faz uma estufa pra mim. Facinho, né? Ó, tem que limpar, gente, as plantas. Tem que vir aqui. Gente, quem cuida daqui chegou a cara da Pri. Ainda bem que ele percebeu que nossa intenção é boa, né? Só admirar. Eu tô admirando e falando quais que eu tenho. Se ele não espantou a gente, então a gente pode continuar vendo. Você olhou essa parte já? Ó, esse aqui, ó. A corcunda. Eu falei, é o corcunda. É quem? O corcunda. Dei nome. Não, eu dei nome pra ele. Olha que bonitinho. Será que essa é a Minnie? É a Minnie. Não dá. É a Minnie. Ó, a folhinha dela, como é que titica. É. Então, eu quero essa aqui, ó. Tem vermelha, tem branca, tem amarela. Ó, a vermelha aqui, ó. Tá fácil, né? Ó, 11 horas aqui, ó. Não é 11 horas. Ah, essa... Nossa, eu não tenho essa cor. Qual cor? Essa é vermelha. Amarela. É. Essa daqui é a rosinha do sol, ó. Essa eu tenho bastante lá. Eu vi lá na varanda, né? Isso, multipliquei ela. O homem fechou nós aqui? Ele encostou, ele tá aqui ainda. Meu Deus do céu. Eu imaginei que a gente corria o risco de ficar trancado aqui, né? Porque aqui é uma área restrita aqui. Eu vi o portalzinho aberto. Ó, ela viu aberto e entrou, mas aqui não pode entrar, não. Gente, uma parte aqui do Jardim Botânico de Jundiaí a gente gosta bastante, né? Tem uma vista maravilhosa e a Pri está indo lá já, ó. A ansiedade da pessoa. Tá indo lá já, ó. Tá vendo ali, ó? Nós tiramos muitas fotos ali, né? E não tem como, né? A gente vir pra cá, a Pri. Escuta. Você lembra que a gente veio um dia, acabou a ver o Kaique aqui, pra tirar foto dos 18 anos dela. Foi. Eu tinha emagrecido uns 30 e poucos quilos. Nós fizemos foto aqui, ó, nós dois. Então, eu falei pro pessoal aqui, a gente... Eu fiz essa foto ainda. E quando a Pri tava acima do peso, a gente veio pra cá? Eu tinha medo de pisar aqui. Eu tinha medo de subir aqui. Meu Deus do céu. Foi uma eternidade pra gente conseguir. Ó. Tá vendo aqui, ó? Vou mostrar pra vocês... Tem duas... Tem duas... Dois compartimentos. Tiraram a madeira de proteção daqui. É, quebraram, né? Chutaram aí. Amor, faz um desse pra nós lá. Tá fácil, hein? Sabe? Ó, tiraram uma... Tinha uma parte mais baixa ali. Tiraram, ó. Ah não, tem aqui, ó. É essa parte aqui, ó. Ai, a mulher varrendo. É destaque, né? Aí, gente, que cenário bonito. Ó, vou mostrar pra vocês a... A outra vez que a gente veio, as árvores estavam baixas. Não estavam desse tamanho. Então, nós conseguíamos enxergar... A cidade. A entrada do parque ali. Só que as árvores tomam conta, né? Fala, pessoal, focar nos vão dos galhos. Ó, gente. Ó, vão dos galhos. Entre os vão dos galhos, dá pra ver os prédios lá, todinho da cidade. Isso, é. Bora, amor? Bora. Vamos que vamos, que nosso tempo é curto, mas tá sendo proveitoso. Não tem café? Então. Deu fome na pessoa. Tem uma trilha aqui, ó. Não, não é fome. É o café. Ó, vou mostrar a trilha. Nós vamos tomar um café. Eu percebi que você tomou... Isso aqui, isso aqui parecia ser tão maior quando eu tava acima do peso. Tão sofrido. É que você tá descendo, querida. Subia o problema. Ó, olha só. Presta atenção nessa reflexão. Subia, subia. Descer, descer. Nossa, tá todo mundo comentando isso. Agora você tá descendo. Nem eu não entendi, porque na hora que eu fui editar o vídeo, ele falou, ó, subia, subia. E descer, descer. Eu, oxe, eu voltei umas três vezes pra eu poder... Entra aqui nessa parte aqui. Essa aqui, ó, tá vendo, gente? Tá, amor? Esse aqui... Esse andar... Ela tá com medo porque tem teia de aranha aqui. Ou mulher medrosa. Lógico que não. Essa parte aqui, ó... Você tá com o lugar que eu entrei. Então. Pra eu poder tirar foto daqui, ó. Aqui, ó. Vem aqui. Põe a mão no vão aí, como se tivesse uma janela. Ah, pronto. A pessoa exagera na... Na postura. Olha só que mais bonita pra tirar uma foto. Você, amor, que é a beleza da foto. Deu nada, amor. Tadinha de mim. Deixa eu entrar aqui, ó. Tá vendo? Tadinha de mim. Opa, alguma coisa passou na minha cabeça. Ah, amor. Pelo amor de Deus. Não pode... Ah, foi esse gado. Não pode ser um matinho aquele próprio. Forgada. É. Ó, essa aqui é a parte de baixo aqui, que eu falei pra vocês. Tá vendo? Nossa, tem um fraqueiro aqui. A parte de baixo e a parte de cima lá. Aqui ficava bom, sabe o quê? Você não sabe. Tirolesa, né? Ah, é. Nossa. Uma tirolesa daqui, ó. Isso. Ia ficar muito top. Aqui é essa parte. Essa aqui é aquelas madeiras que eu mostrei aquele dia de trem. De demolição. Sabe aquela madeira de trem lá? É. É aquelas lá. Isso aqui é pra vida toda, gente. É. Dura muito. No tempo, né? Eu acabei não fazendo vídeo lá, porque... Por causa das árvores. Aí, a pessoa plena nunca desceu assim. Não tem nem o que dizer pra você. Agora a pessoa corre, a pessoa dá piruleta, planta bananeira. Gente, eu tenho que correr atrás. Correr atrás do tempo perdido. Eu tenho que correr atrás do meu tempo perdido, gente. Eu não posso... Eu perdi muito tempo da minha vida com medo de pisar até na madeira e estourar. Com medo de sentar numa cadeira de plástico. Eu preciso viver o que eu perdi. Não é verdade? Sei, mas... Enquanto a vida, a esperança, né? Pois é. Eu tô atrás das esperanças. Vamos lá. Olha só essa sequência. Essas árvores aqui, ó. Ah, pronto. A pessoa já encostou, já. A foto agora que tem formiga. Ah, ela quer foto sem formiga. É isso aí. Gente, já tô indo embora. Olha que lugar mais gostoso pra vir dar uma volta. Lembrando que é gratuito, tá, gente? Olha lá as crianças chegando, ó. Os professores. Garrafinha de água traz as crianças. Sexta-feira, né? Normalmente tem passeio na escola. E já tem uma turma lá dentro do chalé. Gente, olha a Gássia ali andando junto com as crianças. Olha lá. Olha lá, gente. Olha lá. Ela quer acompanhar as crianças. Nossa, que bonitinha. Ai, que gracinha, gente. Olha lá. Gente, agora já são... 1h52 da tarde. O Xande já foi trabalhar. Nós terminamos lá a nossa caminhada, né? Graças a Deus. Hoje foi o último dia. O Kaique finalizou. Agora, parece que eu vou ter que ir numa reunião lá e pegar o certificado desse treinamento. Pra aí, sim, ele ser direcionado a uma empresa, né? Vamos ver, né, gente? Enfim, pelo menos ele fez o curso. Foi gratuito, tá? Mas pra gente era um treinamento pra poder colocar ele na área do trabalho. Mas, enfim. Vou estender a roupa lá. O Kaique também já tá indo pra escola. Tá tomando banho. E aí, a gente vai fazendo uma coisinha ou outra aí, né? É só... A cozinha é só mesmo lavar a louça. Amanda deixou um pão lá programado pra fazer. Pra ela tomar café. Ela saiu. Ela foi fazer hidratação no cabelo, né? E vai ficar só eu aqui. Provavelmente, ela só chega de tardezinha. Olha lá a vida daquela ali, ó. Olha lá. Tá até com a boca aberta. Duas e vinte, né? Pode deixar aí que eu coloco lá pra lavar. É... O Kaique tá indo pra escola agora. Eu peguei uma mexerica aqui. E eu vou catar essa varanda pra lavar. Eu peguei uma mexerica aqui. Quatro e doze da tarde. Só ficou a loucinha ali do almoço. Eu tirei a planta que eu ganhei do dia das mães, ó. Molhei. Coloquei ali um pouco. Pra ela tomar um pouco de sol também. Depois eu volto ela aqui na embalagem. Esse aqui tá lavado. Aí ficou a loucinha ali. E aqui a Amanda programou um pão. Quase pronta aqui o pãozinho. Ó, que ela programou. Falta vinte e oito minutos. Aí vai... Ela programou pra ficar pronto perto das cinco horas mesmo, né? Aqui eu lavei tudo, gente. Ó, eu fui lavando. Fui cantando o hino. E por aí vai. Molhei todas as minhas bonitas com a mangueira bem molhada. Até o rabo de macaco hoje tomou banho. Porque, né, não tá chovendo. Faz muito tempo que não molha bem ele. Aí aqui ficou tudo limpinho. Aqui também. Eu ainda preciso terminar minhas latas. Molhei as suculentas. Aproveitei. Lavei esses... Essas muretinhas aqui também. Tá tudo lavadinho. Aqui. Virei pra cá. Arrastei tudo isso aqui. Lavei, ó, gente. Ficou tudo limpinho. Ó, molhei. Tô querendo levar essas plantas lá pra frente. Ó, lavei aqui também. Estendi as roupas. Estendi no coberto porque agora não dá mais tempo de secar. Mas tá tudo lavadinho. Olha só aqui, ó. Ó. Olha que coisa linda, gente. Carregada de flores. Essa daqui também, ó. Já saiu aqui, ó. Estão todas as minhas onze horas floriram, gente. Que alegria. Olha só aqui. Ela não abriu, mas tá carregada de botão. Não sei se vai dar pra enxergar na câmera. As pontinhas, ó. Cheio de bolotinha. Essas daqui abriram. Todas, ó. Tá tudo aberto lá. Ó, essa daqui também abriu. Essa daqui... É... São restos de folhas que eu não sei se é o... Porque aqui à noite tem o morcego. Eu não sei se é ele que carrega. Mas os restos de folha eu fui colocando aqui. Ó. E tá com botãozinho também. Tá vendo? Aqui já molhei tudo, aproveitei, né? A água da mangueira. Então, ficou tudo lavadinho pra cá. Lavanderia. Roupa lavada também. E é isso, ó, gente. Esse lado eu nem mostrei pra vocês. Porque tem que ficar puxando o... O tripé. E às vezes acaba derrubando com a mangueira, né? Tem isso também. Mas tá tudo lavadinho. Daqui a pouco eu vou recolher aquela planta ali. Graças a Deus. Ó. Agora é só... A gente cuidar, né? Que vai ficando limpinho. Assim que a gente vai fazendo, ó. Cozinha tá lavada. Banheiro lavado. Quarto limpo. Boa noite.